Família, do lado do nosso filho do Terrão Que hoje está no Juventude Mandaca, como é que é Voltar para a Neoquímica Arena, enfrentar O Corinthians e toda essa atmosfera Que você já viveu a favor A gente sabe da dificuldade Que é jogar aqui contra o Corinthians Ainda mais com a torcida que empurra Os 90, os 100 minutos É difícil demais Mas feliz também por Ter saído aqui com um ponto importante E feliz também por estar jogando aqui Na Neoquímica Arena Um palco aqui onde eu fui Feliz com a camisa do Corinthians Pude fazer meu primeiro gol como profissional Aqui e agradecer A Deus por estar me dando Grandes oportunidades de Estar crescendo no campeonato Na Série A e feliz demais É sempre gratificante Para mim poder jogar aqui Num estádio como esse Como tem sido jogar Pela Juventude, um time que hoje está na Série A Está brigando lá embaixo junto com o Corinthians Pela permanência Mas é um clima diferente lá no Sul Uma forma diferente de torcer Uma forma diferente de viver Como que tem sido lá? Ah, tem sido bastante Eu tenho gostado muito Sabe, de viver lá no Sul Apesar de ser muito frio lá Mas eu tenho gostado bastante A torcida lá também Tem um carinho enorme por mim E isso daí eu sou muito gratificante E lá no Sul A gente procura sempre fazer Uma grande partida dentro de casa A gente procura ser forte E jogar de igual para igual Com qualquer tipo de equipe E sempre procurando O resultado positivo E o time abriu o placar Com quatro minutos O que faltou para o Juventude Conseguir a vitória Mesmo com dois jogadores a menos E mesmo com a pressão também Da Neuquímica Arena É, eu acho que faltou Eu posso dizer que faltou Um pouco de atenção Assim da gente, né A gente sabe que é Bastante difícil Poder jogar aqui Com dois a menos É difícil demais E nós saímos daqui Felizes, né Por ter saído pelo menos Com um ponto daqui É difícil demais Sair daqui Com um ponto ou três Mas tem que exaltar o grupo aí Que fez uma baita partida E a gente doou o máximo E saiu exausto aí de campo Com um ponto importante E agora a decisão é quarta-feira Contra o Fluminense e o Maracanã O que esperar Dessa decisão Sendo que o Juventude Tem a vantagem do empate É, a quarta-feira É mais uma guerra, né A gente sabe que É a Copa do Brasil A gente tem uma vantagem Mas não pode jogar confortável Tem que jogar concentrado Os 90 minutos Pra poder sair de lá Com um resultado positivo E com a classificação